Tá funcionando a política na cidade de Bauru, eita, Adriana Garcia, ligeira, hein? Chegou aí, esbaforido ou não? Precisou correr? Tem escada pra subir, né? Até o plenário da Câmara de Vereadores, ela mais o Rafael... Você tá com o Rafinha? Direto da Câmara, do plenário, do Legislativo Bauruense. O Rafinha pelo menos é canela fina e tem um espaço mais largo. Agora o C é miúda, você teve que correr pra chegar até o plenário. E o negócio aí tá quente, tá meio morno... É um bocado de gente mandando abraço pra você. É, manda um abraço, retribua em meu nome, por favor. Tá quente, tá quente, vai começar. Vai começar, não começou ainda, querida? Tem depoimento... Aqui não dá pra virar a câmera, mas o Bob, o Bob da... Da TV Tem. O Bob da TV Tem tá plantado aqui, ó, do meu lado, mandando um abraço pra você. Grande Bob, forte abraço pra ele. Tem amigos da Band. Mandou um abraço pra todo mundo. Quem mais? Tá todo mundo mandando abraço pra você. Tá todo mundo de... Tá todo mundo pronto aqui, aguardando. O Bob tinha gente que falava que ele não ia ver o ano de 2021, né? Tinha uns caras que torcia tanto contra o Bob que Deus o livre. Mas o Bob tá firme na paçoca, parou de ficar andando tanto com o Jão, ele deu uma arribada. Ô, Adriana, nós andaremos pra que rumo nessa audiência? Hoje é do plano diretor de águas, né? Porque são duas comissões, ao mesmo tempo, que a Câmara de Vereadores está desempenhando. Uma da Covid e a outra pra saber se o plano diretor de águas vem sendo cumprido ou não. Hoje é do PDA. E quem é que vai ter que se explicar aí hoje? Então, essa é mais uma rodada das oitivas, na verdade. Esses depoimentos, eles começaram logo pela manhã. Nossa equipe, inclusive, esteve aqui marcando presença pra ver as pessoas envolvidas. Aliás, depoimentos bem polêmicos hoje pela manhã. Essa comissão aí, especial de inquérito, que busca justamente esclarecer e entender por que que o plano diretor de água não foi executado como deveria na cidade de Bauru. Então, essa é mais uma rodada de oitivas. Então, pela manhã foram ouvidos dois ex-presidentes do departamento de água e esgoto, né? Do DAE, aqui da cidade, que também são funcionários da autarquia. O repórter Alexandre Colinha acompanhou, como eu disse, e a gente vai ver os detalhes desses preciosos depoimentos hoje pela manhã. André Luiz Andreoli é membro do Conselho Gestor do Departamento de Água e Esgoto de Bauru. Também é engenheiro e professor universitário. Foi presidente da autarquia entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011. Durante depoimento à Comissão Especial de Inquérito, que investiga a não execução do plano diretor de águas, ele não deu grandes detalhes. Mas denunciou. A dificuldade começa quando você tem ingerências, né? Quando existem ordens colaterais e você precisa cumprir elas por algumas razões. Então, vários que passaram por lá já tiveram essa mesma sensação. Então, você tem capacidade de ação dentro de um raio limitado. Aquilo que se é proposto nem sempre pode chegar a ser implementado. Por essas razões, André Luiz Andreoli deixou a presidência do DAE. Eu saí de lá porque realmente não tem condição de fazer um trabalho sério se você tiver aí três, quatro, mandando junto. Ou você tem uma linha de pensamento e consegue colocar aquilo em prática ou joga essa toalha. André Luiz Andreoli também se posicionou contra a concessão do DAE à iniciativa privada. A gestão, Suelen Rosin, já divulgou o interesse em privatizar a autarquia. Um de três membros do conselho gestor, o engenheiro disse que ganha pela função cerca de três mil reais por mês. Também afirmou que não recebeu detalhes da possível venda do departamento de água e esgoto e se posicionou contra ela. A gente sabe que tudo onde envolve exatamente redução de custos, apenas, acaba ficando com um serviço pior do que já existia. Eu acho que a estrutura atual do DAE, ela pode ser mantida, ela deve ser mantida como autarquia municipal, mas há necessidade muito forte de que se altere a cultura interna de quem lá dentro opera como funcionário de carreira. Eu acho que temos que fazer com que todos aí passem a colaborar, se movimentando em uma única direção, tenhamos treinamento para esse pessoal. Já sobre o plano diretor de águas, contratado pela gestão Rodrigo Agostinho em 2014, ou seja, bem depois do período em que ocupou a presidência do DAE, o engenheiro foi claro. O PDA não foi executado, por falta de recursos. É um plano que é factível, desde que se tenha recursos para tal. E a capacidade de investimento atual do DAE ainda não comporta a realização de etapas que são consideradas primordiais. O plano diretor de águas custou 1 milhão e 300 mil reais. O estudo foi concluído em 2014, virou lei em 2019, mas na prática, pouca coisa ou quase nada saiu do papel. Feito por uma empresa de Bauru, o PDA era um protocolo de boas intenções para resolver de vez a distribuição de água na cidade. O diagnóstico apontou problemas gravíssimos, entre eles, perda de quase metade da água produzida pelo rio Batalha e por mais 35 poços. Como nada significante foi feito, Bauru segue enfrentando crises hídricas. O ex-prefeito e deputado federal Rodrigo Agostinho, que contratou a elaboração do PDA em 2013, disse em depoimento que o plano não foi executado durante a gestão dele por falta de dinheiro. Esse tem sido o tom de todos os depoimentos até agora. Então, Rodrigo, a gente está aqui acompanhando toda a movimentação na Câmara de Vereadores, agora quem será ouvido nas próximas horas, daqui a pouquinho a gente está aqui aguardando. Vai prestar esclarecimentos à comissão, é o ex-prefeito de Bauru, Clodoaldo Gazeta, aliás, foi na gestão dele, o plano diretor de água se tornou lei e até agora a comunidade, pouca coisa viu sair do papel. O estudo que foi contratado em 2013, por mais de 1 milhão e 300 mil reais, justamente com o objetivo de solucionar aqueles problemas todos no abastecimento de água da nossa cidade, que é Bauru. A gente já tem aqui uma informação, viu, Rodrigo, de que o Gazeta vai prestar esclarecimentos à comissão por virtual, no sistema virtual, não presencial, de casa mesmo. Ele disse que também não vai falar com a imprensa no final, ele vai emitir uma nota, né, dando explicações e o parecer. A gente vai continuar aqui para acompanhar tudo e trazer toda a prestação de serviço ao nosso telespectador amanhã. Combinado? Sem dúvida, não, hein?